O Chicano está gravando Amor! Ia ui! Ia ui! Brunii, Dani!!! Ia ui! Ia ui! That is what it is! Ia ui! Ia ui! Ih, o tiro da boleca! Tornadeira e Tornadona aí Não gosto de ficar muito preparado aqui, né? Porque é sujeira Perigoso Tornadeira e Tornadeira Só na mão, viu? Só na mão! Agora o boi é assim embora Quem quebra a mola é com a moleque É crau, papai! De segunda, viu? Viu? Um rachinho pra Tornado Meu Deus, que lindo! Tá só um pulo e tchau, pai! Não dá pra mim não, mano! Não existe obstáculo não Pra Tornado Vim na lei da academia, galera É bom, viu? A bicha é brava, né? Quarto, ó Parece que tá de segunda Se tiver um braxinho alto, galera Sem arriscar muito Fechar aqui Fechar aqui Pra não vir uma pedra nos olhos Vixe maria Deu medo agora Fumaça no meu olho 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 A tocada é essa galera É nóis Deixa o likes Cachorro sai do meio Vou dar um pneuzinho aqui É nóis